Sim, porque na verdade essa feira já existe como um patrimônio daqui do Jardim do Teio. Então nós temos a preocupação justamente porque eles querem tirar a feira e precisamos não só ter um local melhor, mas como também saber para onde que nós vamos. Afinal de contas, pertence a comunidade. E vemos aqui o administrador Ronaldo, justamente para ele poder realmente unir a comunidade, a feira, para que a gente possa realmente saber para que passos que nós podemos caminhar. Aqui já é o ponto de acesso das pessoas, o ponto de encontro. Então realmente não tem uma comunidade em si, um lugar bonito desse, com uma feira tão atrativa dessa que possa desaparecer. Tanto que essa vinda aqui foi justamente para tentar achar uma solução e acalmar as pessoas que dependem dessa feira.